Se você absorveu o que eu vou te falar agora, se prepara para mudar a maneira como você vê aquilo que as pessoas postam na rede social. No Salmo 115, versículo 4 diz que os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. E quando eu li esse versículo, assim como a maioria das pessoas, eu entendi que ele estava se referindo apenas o que? Imagens de ex-cultura. Mas você já parou para pensar que existe outro tipo de imagem que é feita por mãos humanas que está invadindo a vida de todas as pessoas? A imagem das redes sociais. Construídas à base de um roteiro cheio de gatilhos que te levam a um nível de ansiedade para que você tome a decisão que elas querem que você tome. Imagens manipuladas, photoshopadas, que não condizem praticamente nada com a realidade. Calculam, inclusive, qual é o melhor arquétipo, o melhor tipo de personalidade para mostrarem ali nas redes sociais, para conseguirem conquistar sua confiança e se posicionarem como referência para serem admiradas. Resumindo então, são imagens produzidas à base de um roteiro, de gatilhos, de contextos, de photoshop, de filtros. Ou seja, são imagens manipuladas, feitas por mãos humanas. E isso é um caminho que conduz direto para a idolatria, estimulando a colocar mais a expectativa e a confiança em replicar aquilo que vê na vida das outras pessoas pela rede social do que serem imitadores de Cristo. E se essa mensagem rasgou no seu coração, lembre-se de guardar o seu coração dos ídolos, inclusive daqueles que estão na palma da sua mão.